E no Mundo da Bola, alegria para o torcedor da Francana, afinal de contas, a equipe comandada pelo técnico Vantuiu Rodrigues é a melhor mandante do Campeonato Paulista 4 em todos os jogos que disputou aqui no Estádio Municipal José Lancha Filho. Só vitória, três pontos e a Francana tem as sete vitórias, seis vitórias foram aqui no Estádio Municipal. Uma delas foi ontem, contra o Nacional. Aliás, você acompanhou tudo em detalhes na narração de Marcos Sojieri. Olha o Vinícius Oliveira para o Henrique! Da Francana! Olha ele aí! Olha ele aí! Na tela da TV que mostra você, a 38 e 15, a passada do Vinícius Oliveira, o levantamento do segundo poste, ele subiu firme e forte e camiciou. Maurício não segura, a bola entra, o replay do gol, a Omni Soluções Financeiras trazendo de volta a emoção do gol para você. Da Francana, olha só o Bruno Oliveira, ficou com ela, já deu para o Andrei. Andrei vai com ela, vai entrando lá o Andrei. Aí o cruzamento vai com ela, vai com a Marcos Sojieri. A Marcos Sojieri! A Marcos Sojieri! A Marcos Sojieri da Franqueira! Menos de um minuto de jogo! Com 45 segundos de jogo, Rafinha! Olha ele aí! E a Omni trazendo de volta a emoção do gol para você. O Andrei esperou com o pé esquerdo. A chegada do Rafinha por trás da defesa. E a Omni trazendo de volta a emoção do gol para você. Rafinha! E aí E aí Tchau.